Foi nessa cidade que eu perdi os meus filhos, mas foi nessa cidade que eu conheci pessoas que hoje pra mim são muito queridas, têm muito valor, e uma dessas pessoas é o meu amigo Adriano, que é a solidariedade mais do que merecida, sim, que me conheceu na época que eu perdi o meu filho Rafael, e assim, a minha vida mudou completamente depois do que aconteceu com o Rafael em todos os sentidos, porque eu sempre digo, e falei há pouco tempo na minha sala de aula, na faculdade, que até a perda do Rafael eu vivia na minha zona de conforto, né, e eu acho que muitos daqui, muitas pessoas também vivem na zona de conforto, né, hoje em dia, porque a gente vive na nossa casa, com a nossa família, tá tudo bem, todo mundo seguro, né, todo mundo protegido, e a gente vê as coisas acontecendo na televisão que a mídia divulga, e a gente se compadece com o sofrimento das pessoas, mas a gente não tem noção do que é isso, e a gente cai na realidade quando isso acontece com a gente, né, a gente sofre na própria pele o que isso significa, e eu me comparecia muito quando via uma mãe na televisão chorando por um filho perdido, mas a maioria das vezes isso passa, assim, muito rápido, né, só ali naquele momento a gente não se percebe, não percebe o que realmente está acontecendo, e depois quando eu perdi o Rafael, a realidade caiu como uma bomba em cima da minha cabeça, né, e eu tive consciência do que estava acontecendo no meu redor o tempo inteiro, e eu não dava conta disso, assim, eu não critico porque, assim, eu estava cuidando da minha casa, dos meus filhos, da minha vida, entende, e muitas das vezes a gente se pega no dia a dia fazendo isso, e não tem nem tempo de se dar conta do que está acontecendo no nosso redor, né, mas, assim, eu acredito que hoje os movimentos sociais, muitas mães hoje perderam filhos também de forma violenta, estão fazendo isso de vida tona, assim, como forma de conscientizar a inconsciência das pessoas, e é, como o Alexandre falou, a gente tem que viver, a gente tem que se ver no próximo, sabe, está faltando muito isso, a gente tem que se ver no próximo, eu acho que não é necessário você passar por um momento terrível nisso, que é a perda de um filho, quando eu digo isso, porque as pessoas dizem que a maior dor é a dor do parto, mas a dor maior não é a dor do parto, é a dor de perder um filho, é a maior dor que um ser humano, como a mulher pode sentir na vida de um ser humano, é a dor de perder um filho, para o mãe, para o pai.